Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de Monster High atualizada de 2016. Bom, se você é novo no canal, no começo do canal, em 2014, muito tempo, eu fiz um vídeo mostrando toda a minha coleção de Monster High. Então tem várias bonecas e várias coisas que quando eu mostrar nesse vídeo, vocês vão perceber que não tinha naquele vídeo. E se você quiser ver aquele vídeo, corre pra ver. Tá super legal aquele vídeo, eu não me canso de assistir. O vídeo tá aqui no card. E gente, se você gosta muito de Monster High, tem uma playlist aqui no meu canal, Monster High. Bom, como com o tempo eu fui ganhando, eu fui mostrando só nos vídeos de recebidos. Então, as coisas antigas de Monster High, que eu gravava aqui no canal, tá lá na playlist Monster High. E gente, eu tô meio sumida do canal, tô postando só alguns vídeos, às vezes eu acabo nem postando a semana. É porque eu tô em fase de adaptação da escola, também tava prova, e tinha várias coisas que eu já tinha que ter aprendido na outra escola, mas que lá a gente acabou nem aprendendo. Bom, eu já tô me adaptando assim, mais ou menos, mas tô indo, né? E eu tava gostando muito da escola, mas o estudo é em primeiro lugar e o canal vem depois, né? Então, agora que eu já me adaptei, tô melhor nas notas, não fiquei de recuperação nenhuma matéria, me dei super bem, graças a Deus, né? E agora eu vou poder fazer mais vídeos pra vocês. Bom, como vocês estão me pedindo muito Monster High e Baby Alive, claro, eu vou fazer mais Baby Alive e Monster High. Bom, então hoje eu vou fazer esse vídeo, e gente, também tem uma novidade. Em breve, muito em breve no canal, eu ainda não posso definir a data, porque eu ainda tenho fase de adaptação na escola. Em breve eu vou postar algumas novelinhas, vai ter romance, vai ter cena de ação, essas cenas que a gente adora, sabe? Como se fosse um filme, mas não vai ser um filme. Eu espero que vocês gostem, eu já tô fazendo um roteiro, vai ficar super legal. Bom, gente, então hoje aqui com o cenário, eu estou com a minha High School, e se você é novo no canal, ou ainda não viu, eu fiz um vídeo no canal, um vídeo abrindo, que era uma surpresa, né? Tava pedindo pra vocês adivinharem o que é, e um vídeo fazendo review. Então, se você ainda não assistiu, tá aqui nos cards, gente, procura, tá super legal esse vídeo. E eu também tô aqui com a minha escola Monster High. Gente, faz tempo que eu tenho ela, hein? Nossa, faz tempo que eu não brinco com ela, hein? Mas tô estudando bastante, mas eu gosto muito das duas, não tenho preferência. Bom, então chega de papo e vamos começar o vídeo. Eu vou começar pela Draculaura, que é a que todo mundo prefere. Vou começar por essa... Eu tenho quatro Draculauras. Eu vou começar por essa aqui. Toda Draculaura tem mecha rosa. Essa aqui é muito linda. Eu amei o look. Vamos pra próxima. Vou por aqui do lado, né? Gente, essa aqui é a Draculaura, que sempre aparece nos episódios, quando elas estão na escola. No caso, esse seria o uniforme dela, mas não é o único uniforme pra todos os monstrinhas. E o que eu mais gostei foi dessa Maria Chiquinha aqui. Essa aqui, que eu adorei. Gente, como eu tenho muita boneca, eu não me lembro de que coleção é cada uma. De vez em quando eu posso acabar lembrando, mas eu acho meio impossível, né? Mas tudo bem. Essa aqui, ó. Essa aqui eu não me lembro qual coleção que é. Mas eu gostei muito desse vestido. E a última, gente. Se você entrar lá no vídeo que eu falei no começo do vídeo, de Monster High, mostrando. Essa Draculaura aqui foi minha... Nossa, olha, ela tá tão molenga que foi até minha primeira, olha. Essa aqui foi a minha primeira Draculaura. E essa aqui, ela veio com um beliche que também podia usar como porta-joias. Mas eu uso pra brincar. Então eu entrei lá no vídeo pra ver. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui no canal, em breve, mostrando todos os presets. Que são aqueles kits de móveis Monster High. Eu adoro essa. E uma coisa que eu achei muito estranha é que ela tem essa Maria Chiquinha pro alto. Aí eu acabo deixando ela deitada assim na cama. Aí faz mais sentido, né? Agora eu vou mostrar minha coleção de Claudine. Na verdade, eu tenho cinco Claudine, né? Mas eu preferi começar pela Draculaura. Gente, sabe o meu YouTube pelo quarto? O primeiro vídeo do canal, né mãe? É, o primeiro vídeo do canal, eu tinha algumas bonecas da coleção Scary em cima de baús que eu tinha no meu quarto. No meu quarto. E aí, gente, eu acabo com muito pó. De vez em quando eu acabava brincando, mas eu nem cuidava dela. Não penteava nem nada. Então a minha Claudine ficou com o cabelo horrível. E eu falei assim, mãe, o que eu posso fazer? Será que eu posso fazer uma progressiva? Minha prima já fez na casa dela. Eu vi e deu certo. Ficou super bom o cabelo da boneca. Ela é uma rapunzel, sabe? E aí a minha mãe falou assim, Ah, que tal? Enquanto você faz, eu vou filmando e você faz um vídeo pro canal. Porque tem muita bebeidade que fica com o cabelo ruim, né? Então, em breve, eu vou fazer um vídeo de progressiva nessa Claudine aqui, ó. Gente, olha o estado do cabelo dela. Não é que eu não cuido não, tá, gente? É porque ela acaba à disposição. Essa aqui, essa é da linha Skelly's. Também tem essa aqui, que essa aqui é a mesma roupa que ela veste sempre, né? Na escola. Essa aqui é a mais bonita. A gente, eu e minha mãe, a gente ficou louca procurando por essa. Gente, a coisa que eu mais achei fofo mesmo foi esse uniforme, né? Esse look, eu achei super fashion. Queria ter um desse pra mim. E, gente, essa... Eu sempre quis ter a Cleo. A Cleo, quando ela tá sempre com aquele uniforme, mas a gente nunca achou a Cleo. E também o namorado da Draculaura, o irmão da Claudine. Eu também tenho essa Claudine aqui, que eu acho essa aqui a mais bonita de todas. Porque esse cabelo aqui é maravilhoso. Essa aqui é de alguma festa. Não consigo lembrar todas, gente. E o que eu gostei muito dela foi mais esse cabelo mesmo, que brilha bastante. Eu também tenho essa aqui, que eu tenho uma fantasia da Sul-Americana, gente. A fantasia é igualzinha. Inclusive, a sua tia é fantasia aqui no canal. Olha, gente. Também gostei desse penteado, mas eu gostei mais da roupa, que também tem a fantasia. E a minha primeira... Pera, vou me colocar. É, foi a minha primeira Monster High. E essa eu acho bem difícil de achar hoje em 2016, né? E, então, essa aqui, ela tá muito molenga, muito molenga mesmo. Porque eu brinquei muito com ela. Ela tá um pouco descabelada, mas não precisa fazer progressiva. E essa aqui, ela veio com um playset super legal, que eu também vou mostrar no meu próximo vídeo de playset, que em breve vai sair no canal. Olha, gente. O que eu mais gostei dela foi essa bota. Eu adoro essa aqui. Essa aqui é a minha preferida, das Clodines. Claro, claro. Eu não tenho minha Monster High preferida. Se eu tivesse que escolher uma coisa de Monster High preferida, eu escolheria High School. Bom, agora eu vou mostrar a minha coleção de Frankenstein. E tem uma que é especial. Mas eu vou mostrar as outras antes de mostrar essa Frankenstein especial. Ah, essa aqui. Eu vou começar por essa, que eu amei. Olha que linda essa, gente. Esse look é super fashion. E essa aqui tem essa orelhinha. Eu tenho um batom da cor dessa boca dela. Opa. Essa aqui é a minha preferida, Frankenstein, gente. Essa aqui é linda, ela é maravilhosa. Eu sou apaixonada por isso aqui. Tipo, acho que você é a minha preferida. Você é muito linda. Bom, gente. Essa aqui, vou falar uma coisa pra vocês. Ó, vou subir aqui embaixo pra vocês verem melhor. Essa aqui é a minha preferida. E essa aqui é que nem as outras que eu tava falando pra vocês, que era a roupa original. Ah, eu também tenho essa fantasia aqui. Também é muito linda. A fantasia é super idêntica, só que é como se fosse fantasia de... Assim, ela tem um pompom embaixo, entendeu? Agora, a Frankenstein, a Frankenstein principal, gente. Aqui, muito legal, gente. Ó, tenta ouvir. Essa aqui é a minha única Monster High eletrônica. É, é a minha única. Não, dei mais uma. Essa aqui é a minha única eletrônica, ó. É muito legal. De vez em quando, eu pego essa... Aí, tipo, eu tô brincando com a outra. Aí, eu pego essa aqui rapidinho e falo... Ai, meu Deus, eu tô muito feliz. Eita. Eu também gostei muito dela. Não muda muito, né? Mas... Só que o cabelo dela é diferente. É diferente. Parece que ela tem peruca. Bom, então agora eu vou mostrar pra vocês as minhas outras de Skelly. Eu tenho essa aqui, que é a Rochelle. Eu achei ela muito linda. Principalmente esse vestido, gente. Olha que lindo. Olha, gente. Eu também tenho agulha. Agulha também tá com o cabelo muito feio, né? Mas é porque essa aqui eu brinquei muito e ela foi com esse cabelo feio. Mas essa aqui é a minha única agulha mais bonita. Assim, de todas que existem, acho que essa aqui é a mais bonita. E eu também tenho a namorada dela. Não é a namorada, né? Porque ela fica dividida entre dois zumbis, né? Bom, eu também tenho essa aqui. Que essa aqui, gente, eu ganhei de Natal da minha mãe. E essa aqui é a Astronova. Ela é muito linda, gente. Ela também veio com um playset, que eu também vou mostrar no vídeo no canal. Eu não vou explicar pra vocês como é que é nesse vídeo, né? Senão vai perder a graça. E ela é filha do cometa. Ela é muito bonita. Eu também... Essa aqui são as minhas únicas duas diferentes. Não, tem mais uma. Essa aqui, gente, é a filha do robô. Olha que linda. Eu adorei essa capa. Olha essa capa aqui, que linda. Queria ter uma dessa pra mim. E ela tem três cores de cabelo. Muito linda essa. Essa aqui, na verdade, eu recebi. Não me lembro de quem, mas eu recebi de uma empresa. Ela é muito linda. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês aí das minhas duas lagunas. O que foi? As minhas duas lagunas. Bom, essa aqui, quando eu estava nos Estados Unidos, eu comprei e eu lembrei. Minha prima adora a laguna. Então, de aniversário, um super beijo, Alê. Eu comprei essa mesma pra ela. E ela adorou. Olha que linda essa. Não sei porquê, mas ela é a Monster High preferida dela. E eu também tenho essa outra, que ela tá bem descabelada. Só que essa aqui foi a minha primeira laguna. Eu não me... Mas, nossa, eu não me lembro de ter comprado ela. Mas, ó, dá pra ver que ela tá bem velha. Porque quando a boneca vai ficando muito mole, é porque já tá velha. Repara o cabelo, tá, gente? Não é que eu não cuido das minhas bonecas. É porque eu brinco muito, né? Bom, agora eu vou mostrar... Gente, olha só. Eu procurei e não achei. Como são muitas, eu não consigo decorar. Essa aqui. São duas gatas gêmeas. E eu não me lembro os nomes dela. Mas eu... Alguma era a Stephanie, alguma coisa assim. Mas eu não me lembro. E outra era a Melody. Eu acho que essa é a Stephanie e essa é a Melody. Eu não me lembro. Me desculpa se o nome estiver errado. E se você souber o nome, coloca aqui nos comentários. Porque quando eu vou brincar, eu fico muito indecisa. Bom, elas são gêmeas, né? E elas são duas companheiras da Tolorei. E elas vieram com microfones torcidas, sabe? O megafone, na verdade. Bom, gente. Muita gente fala Tolorei, Tolorei. Mas eu acho que é Tolorei mesmo. Porque eu ouço Tolorei nos episódios de Monster High. Essa aqui é linda. Essa aqui, na verdade, veio dos Estados Unidos. Meu pai comprou pra mim. Eram kit. Eram líderes de torcida. Essas três eram kit. Olha esse aqui. Olha esse cabelo. Que lindo esse cabelo, né? E essa aqui é super diferente, né? É uma gata, né? São as gatinhas. E ela tem esses detalhes aqui na perna. Super chamativos. Tigrado. Eu gosto muito de você, mesmo que você seja muito maldosa. Bom, gente. Eu ouvi boatos que a Katrine é alguma coisa dela. Bom, eu acredito que não. Porque a Katrine é muito boazinha pra ser alguma coisa da Tolorei. Mas eu acho que, na verdade, foi uma brincadeira minha e da minha prima que a gente inventou. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu não me lembro. Mas se bem que elas são meio parecidas, né? Essa aqui apareceu em um episódio de Scaries. E ela pinta, faz pintura. Vocês vão perceber pelo cinto de pintura que ela tem, né? Essa aqui é muito linda. Essa aqui também foi meu pai que me deu. Demorou muito pra chegar essa. Olha aqui atrás. Eu também gosto muito dela. Acho ela muito fofinha. Minha prima também adora ela. Bom, então agora eu vou mostrar essa aqui. Essa aqui eu não vou lembrar o nome de jeito nenhum. Mas eu só sei que ela é maravilhosa, gente. Ela tem uma mecha aqui muito linda. E ela tem cara de nerd. E ela tem um olho todo branco. Olha. E vocês sabiam que se eu acender uma luz negra, ela fica brilhando essas cores? Fica muito lindo. Desculpa. Eu também gosto muito dessa. Eu não tô um pouco ruim porque tá no inverno, né? Bom, eu também tenho duas espectras. É, na verdade é espectra que se fala, mas como são duas eu tô falando no plural. Essa aqui é a minha preferida. Olha que linda, gente. Ela é meio invisível mesmo, se vocês repararem. Ela vem com aquele... Ela vem com um negócio de jogar vôlei, sabe? E a mãozinha dela é transparente. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Não dá, mas é super transparente. Às vezes eu acabo nem conseguindo enxergar. Quando tá muito claro, né? Bom, ah, tem mais uma espectra. Essa aqui também é de torcida. Eu gosto muito da espectra porque ela tem muito a ver com nós youtubers, né? Ela sempre tá conectada nas redes sociais. Bom, pelo menos isso é o que passa, né? Muito linda essa. Aqui atrás é esse cabelo maravilhoso. Gente, parece o cabelo da minha amiga Marina. Olha, Marina, você, boneca. Bom, eu também vou mostrar agora os meus dois meninos. Eu tenho esse aqui, que é o Dulce. Esse aqui é o namorado da Cleo, gente. Eu queria o eletrônico, mas tava muito caro. Então eu compensava comprar esse. Esse é da linha de Paris, se eu não me engano. E a minha mãe comprou nos Estados Unidos, quando eu tava lá na Flórida. Ele é muito bonito. Vou roubar ele pra mim. Eu sempre quis ter o Claudinho, gente. Mas todos vocês compraram o Claudinho e não deixaram nenhum pra mim. Nenhum pra mim. E esse aqui... Bom, eu digo que é o namorado da agulha porque esse e um zumbi gigante muito feio, eles disputam agulha. Olha esse. Num vídeo de recebidos e compinhas eu mostrei. Olha o cabelo dele. E ele é da mesma cor que agulha, mas acho que agulha e eles são um casal. Ó, o que vocês acham? Eita. Coloquem nos comentários. Nossa, gente. Eu tô em cima de uma montanha de Monsenheim. Eles são um casal. Eu acho, né? Porque ela não deve ficar com aquele grandalhão. Bom, então agora eu vou mostrar a Cleo, já que eu mostrei o Dulce. Não era essa Cleo que eu queria, mas pelo menos eu tenho essa, né? Eu queria aquela original. Gente, aquela... Todo mundo comprou ela mesmo. Ficou em falta. Olha. Não tem mais a tradicional. E também não tem mais a tradicional da Laguna. Eu também achei essa aqui muito bonita. Eu também tenho a Esquilita. Eu acho ela muito linda, gente. Minha mãe gostou muito. Mas, por enquanto, eu tenho meio medo, né? Tipo, eu tô assim, olha, quando é que faz assim. Porque ela é de osso. Opa, olha que susto. Ela participou de Skellis. Se eu não me engano, tá, gente? Não, não foi Skellis. Foi outra coisa que ela participou. Mas ela participou. E eu também tenho a fantasia dela. É um pouco diferente, mas eu também tenho. E eu sempre quis ter essa maquiagem dela. É muito bonita essa maquiagem. Na verdade, é o próprio rosto, né? É um esqueleto. Eu também tenho a Hebe. Gente, não é Hebe, tá? É Hebe. Que muita gente fala que é Hebe, mas é Hebe. Essa aqui. Gente, eu acho que essa e a Vênus são minhas preferidas. Eu não sei, eu gosto de todas. Ó. Essa aqui, minha prima, tem uma mania de mexer no cabelo dela. Que vocês não têm noção. O cabelo dela também é muito gostoso. E esse look maravilhoso. Olha essa bota. Eu tenho uma parecida, só que preta. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês a minha, assim... Eu sou muito... Eu adoro ela muito, muito. Que é a Vênus. Querida, te amo. Você é muito dívida perfeita. Gente, olha essa aqui. Essa aqui é a minha preferida, gente. Eu acho que é a minha preferida. Eu não sei. Minha mãe acha que eu gosto muito mais da Claudine. Não é que eu enjoei. É que eu sempre fiquei gostando dela. E eu quis mudar um pouco. Eu sempre quis ter esse cabelo dessa cor, assim. E o legal dela é que ela recicla muito, gente. Esse é o legal. E uma coisa que eu gosto muito de Monster High é que cada uma dá uma lição pra gente. Uma lição de moral, por exemplo, ensina. Ah, você não pode ser preconceituosa com agulha. Tem que reciclar. Essas coisas, sabe? Eu também tenho... Ah, vou mostrar essa aqui. Não, essa aqui é por último. Essa aqui eu ganhei da minha mãe. Eu não me lembro... Ela é do Pântano, né? Do Pantanal. Mas... Não, é do Pântano. Não quer dizer. Mas eu não me lembro, gente, o nome dela. Eu juro ela era bem difícil. Tipo, churaclá. Brincadeira. Mas essa aqui é muito bonita. O que eu mais gostei foi desse cabelinho, gente. Olha que delícia esse cabelo. Eu não acho esse tipo de cabelo feio. Eu acho muito bonito. Principalmente dessa cor. E esse look mara. Eu uso muitas vezes essa aqui como professora. Porque... Eu uso ela como professora. Não sei porquê, mas ela tem vários professores. E a última, a mais chata. Ah, sim. Pra mim ela é chata. Né? A diretora sem cabeça. Só que ela tá com cabeça, né? Então, ela é diretora com cabeça no momento. Ó. Olha aqui, gente. Mãe, quebrou. Brincadeira. Ela tem essa roupa bem séria mesmo. Ela veio com um cavalo. E eu acho que todas essas bonecas são a minha coleção de Monster High. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Se inscreva no canal. E coloque algumas sugestões de novelinhas, né? Porque eu também preciso da opinião de vocês. Vocês são os melhores seguidores do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva. Clique em gostei. Um super beijo no coração de todos vocês. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.